Férias, tempo livre para a criançada e para os jovens estudantes. O problema é que esse tempo nem sempre é bem aproveitado e as férias tão sonhadas acabam ficando monótonas para as crianças, adolescentes e para os pais. Foi pensando em proporcionar diversão saudável e educativa aos jovens lagopedrenses que surgiu a ideia de realizar no município a primeira colônia de férias. Já na concentração no estádio municipal, a expectativa de momentos felizes estava no rosto de cada pequeno cidadão que acompanhados da prefeita Maura Jorge, do vice-prefeito Laércio Arruda, equipe de governo e instituições presentes na sociedade caminharam até a Coping, local onde foi realizada a colônia de férias do município. A colônia de férias foi também uma oportunidade dos empresários lagopedrenses exerceram o dever social, contribuindo para efetivar o direito ao lazer a crianças e jovens carentes. Segurança e cuidado cercaram os pequenos durante toda a caminhada e tempo que durou a colônia. A polícia militar esteve presente dando suporte. A Secretaria Municipal de Saúde disponibilizou ambulâncias para eventualidades. E a água mineral manteve as crianças devidamente hidratadas durante todo o percurso. Cuidados e responsabilidade da administração Maura Jorge. Em Lago da Pedra, a criançada não pode reclamar que não tem nada o que fazer nas férias. A Prefeitura Municipal, juntamente com o Departamento de Esporte do município, reuniram essas crianças durante dois dias de lazer aqui na COPE, só para elas. Nesses dois dias, a criançada e os jovens, sempre bem acompanhados de monitores, não tiveram tempo para mais nada, a não ser aproveitar muito o final das férias escolares. Modalidades esportivas, palestras educativas, teatrinho, lanche gostoso, almoço, fizeram parte de uma experiência diferente na vida dos participantes. Na realidade, a ideia surgiu da própria perfeita, né? Nós, na oportunidade, estávamos levando ela para olhar o estádio Valdizão, as condições que o estádio se encontrava naquele momento, e lá ela foi cercada pelo número grande de criança, e viu que havia necessidade aqui no município de a gente fazer algo nesse sentido, alguma coisa que mobilizasse e que prestigiasse essa faixa etária, principalmente no mês de férias. Ela sugeriu que se bolasse um projeto, né? E daí surgiu a ideia da colônia de férias. A colônia de férias acontece no Brasil todinho, né? É uma coisa que pegou, certo? No Maranhão não é diferente, em algumas cidades aqui da nossa região. E nós achamos por bem criarmos essa colônia como projeto piloto, né? Estamos aqui envolvendo 300 crianças nesse primeiro momento, mas acreditamos que com o sucesso dessa colônia, né? Com o apoio que foi muito grande do comércio, dos empresários, né? Dos próprios funcionários do município, da comunidade em geral, na contribuição, com doações, né? Para que a gente pudesse, prefeitura e comunidade, fazermos a colônia de férias acontecer. Então nós acreditamos que envolvendo essas pessoas, esses parceiros, no final, nas férias do final do ano, a gente vai poder abranger o número maior de crianças. Essa é a ideia e essa é a vontade da prefeita. Não apenas as crianças foram alcançadas, mas os pais se mostraram satisfeitos com a iniciativa da colônia de férias. Eu vejo como muita importância, porque no passado a gente não tinha esse privilégio, sabe? A gente não tinha essa importância de ter hoje em dia, como hoje nós temos. Nossas crianças estão sendo privilegiadas. Lago da Pedra está de parabéns para essa equipe. Mara Jorge está trabalhando e ela vai trabalhar muito mais. Essas crianças e adolescentes nunca antes experimentaram o seu direito ao lazer saudável, respeitado. Segundo a prefeita Mara Jorge, isso vai além de uma simples responsabilidade social, sendo essa uma oportunidade para expressar o seu amor por essa geração do futuro. Olha, é uma responsabilidade social, mas acima de tudo um compromisso do meu coração para com essas crianças. E vocês têm certeza que se a gente for um pouquinho fazer uma retrospectiva no tempo e a gente ver durante a campanha o carinho das crianças, o amor, que tudo isso me faz cada vez me sentir mais responsável, né? Porque a gente sempre diz e se costuma dizer que o político no palanque diz uma coisa e na prática ele vive outra, né? Então eu louvo a Deus, porque com todas essas dificuldades que nós estamos tendo, administrativamente, porque é uma crise mundial e chega aos nossos municípios, mas Deus tem me dado força, tem me dado garra e a gente aos poucos, né? Vamos conseguindo fazer com que tudo aquilo que nós pregamos nos palanques a gente possa vivenciar na prática. Então, e isso acontece por minha causa, então somente não, é porque nós estamos tendo o apoio, inclusive de vocês que fazem a imprensa, que fazem a informação chegar ao cidadão, estamos tendo o apoio de todos os parceiros, como vocês puderam perceber aqui, fizeram doação de camisa, que estão aqui sem cobrar nada, os voluntários para que possam dar a recreação, aqueles que contribuíram também com o lanche. Então, assim, a equipe da prefeitura que não mediu esforços, nós estamos hoje num sábado, que ninguém é obrigado a trabalhar, mas estão aqui demonstrando que a responsabilidade social, ela extrapola o compromisso político, né? Então, isso me faz muito feliz, eu estou, assim, extremamente agradecida a Deus, sei que valeu a pena aquelas caminhadas, valeu a pena o suor que a gente derramou de lá para cá, mas é um suor que se reverte de amor e de carinho, mas, acima de tudo, em ações para esse povo, para que eles possam se sentir mais felizes. Eu costumo dizer que o administrador, ele não pode pensar tão somente nas obras, as obras são importantes porque é a infraestrutura, mas ele tem que pensar no cidadão, né? E pensar no cidadão é isso, é abrir um espaço como esse evento da colônia de férias, que dá uma oportunidade para os pais, e eu sou mãe, eu sei que quando chega nas férias, a gente fica sem saber o que fazer, porque as crianças estão todas em casa, não tem atividades para fazer dentro de casa, e isso foi uma forma de estar agraciando as crianças e, ao mesmo tempo, dando um momento de privacidade, de lazer para os pais também, né? Que estão em casa sozinhos. Então, aproveitem enquanto as crianças estão aqui conosco.